Dois dias de treinos, 40 carros no grid e a Porsche Cup promete muitas disputas e caras novas em 2021. Os motores dos carros de competição mais produzidos no planeta voltaram a roncar alto em Interlagos na pré-temporada da Porsche Cup. Com treinos muito concorridos, os dois dias de atividades de pista deram um exemplo do que esperado a maior categoria monomarca da América Latina em 2021. Foram caras novas, alta performance, competitividade acirrada, adrenalina, muita emoção nas pistas e exposição inédita para pilotos e patrocinadores. Ao todo, foram utilizados 40 carros nos dois dias de treino, tanto pela carreira Cup quanto pela GT3 Cup. A quilometragem total percorrida superou expressivos 8 mil quilômetros, para os quais foram necessários nada menos que 40 jogos novos de pneus Michelin, tanto para pista seca como para piso molhado, além de mais de 200 da temporada passada. Fora da pista, o panorama também foi movimentado com sessão de fotos oficiais e o Media Day. Dinâmica de atendimento à imprensa credenciada em uma série de entrevistas exclusivas, a exemplo do realizado nas 500 milhas de Indianápolis e All-Star Game da NBA. Para dar conta de tamanha demanda, a equipe da Porsche Cup encarou os ensaios para a abertura do calendário como mais uma etapa regular. Maior exemplo disso foi o cumprimento rigoroso do protocolo de prevenção ao Covid-19, com todos os profissionais presentes ao autódromo devidamente testados. A grande novidade do ano na categoria é o retorno para a TV aberta, com exibição das corridas ao vivo. Isso motivou ajustes no cronograma tradicional das etapas de sprint da Porsche Cup. Agora, em vez de quatro corridas aos sábados, serão duas no sábado e duas no domingo. O campeonato terá início em Interlagos neste mês. No calendário estão previstas ainda passagens por Goiânia, Curitiba, Velotitá e Algarve, em Portugal. A primeira etapa terá novatos tanto no grid da GT3 Cup quanto no da Carreira Cup. Subiram para os carros da geração 991 dois protagonistas da GT3 Cup em 2020, casos de campeão Nelson Marcondes, Chico Horta e Georges Frangulis. O ex-campeão da classe Challenge, Cristiano Piquet, é outro paralista que tem ainda o estreante Alexander Lenzi, multicampeão de jet ski. A fila das caras novas da GT3 Cup é puxada por Caio Castro, que desde o meio da temporada 2020 passou por um rigoroso programa de capacitação de pilotagem para chegar afiado às corridas de Porsche. Lineu Pires, Edson dos Reis, Guilherme Botura, Raijan Mascarello, Paulo Souza e Nasser Aboltaf também farão suas estreias na mais charmosa competição de Gran Turismo do Continente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho